Você já ficou alguma noite sem dormir? Quando você deita na cama e os pensamentos ficam te assolando e você tenta, vira para um lado, vira para o outro e você não consegue descansar porque você não consegue parar de pensar? Eu já me senti assim, muitas vezes. A gente vive uma vida com tanto estresse, com tanto estímulo, tanta coisa para digerir, tantos pensamentos, tantos alimentos, nem sempre comidos na hora certa, não é? E isso faz com que a gente entre na atitude da preocupação, que é essa que faz com que você não consiga conciliar o seu sono à noite ou não consiga estar presente nas suas atividades diárias com atenção, consciência, concentração, aproveitando aquele momento. A preocupação e a ansiedade roubam da gente o mais importante, que é a experiência de viver aqui e agora. E, às vezes, é difícil mesmo a gente sair disso, porque são tantos estímulos querendo que a gente fique ansioso, que a gente fique preocupado. E aí que o Jinxinjito tem uma solução. Uma solução que, longe de ser mágica, parece mágica, embora não seja, essa solução é a gente segurar o dedo polegar. Quando a gente faz essa ação e a gente respira conscientemente e percebe o movimento do fluxo energético no nosso corpo, aos poucos, com o tempo, com a prática cotidiana, a gente vai perceber que o nosso estado mental foi alterado. Eu digo que parece mágica porque não é uma coisa que dependa do seu esforço. Você não tem que se esforçar para não estar preocupado. Você não tem que se esforçar para não estar ansioso. Você simplesmente segura o seu dedo e, se você não puder fazer isso no estado de concentração, com seus olhos fechados, relaxando, atento, não faz mal. Faça enquanto você vê TV, faça enquanto você está no transporte público, faça enquanto você conversa com seus amigos. Eu estou aqui conversando com vocês e estou fazendo o meu dedo polegar. Quando você faz essa ação, você percebe que a atitude da preocupação, a forma de olhar para a vida, sempre ansioso e preocupado, se dissolveu. Então, você consegue perceber, no seu dia a dia, que você reage de uma forma diferente aos estímulos que vêm de fora. A vida continua igual, mas você se transformou sem nenhum esforço. Enquanto você ajuda essa atitude, você também está ajudando outras coisas. Você está ajudando o seu sistema digestivo, todas as questões do seu estômago, você está ajudando uma vontade maior que você tenha de comer, uma compulsão alimentar ou qualquer tipo de distúrbio de nutrição. Se você não recebe bem os nutrientes, seu corpo não consegue se compatibilizar com determinados tipos de alimento. Tudo isso é ajudado quando eu seguro o meu dedo polegar. De quebra, ajuda a gente a se comunicar de uma forma mais equilibrada, ajuda a gente a manifestar os nossos ideais e as nossas ideias, a concretizar isso no plano terreno, faz com que a gente possa viver o aqui e agora sem ansiedade, sem preocupação e manifestando todos os nossos dons e os nossos talentos de uma forma prática e objetiva. Se você quiser saber mais, aprender como usar todos esses instrumentos do Jinji Jitsu, tem cursos presenciais. Além disso, online você pode aprender como trabalhar todas essas suas atitudes, e ser mais feliz, estar mais presente e viver a vida de uma forma mais harmônica.